Falta saber o que queres Se não quiseres estar tudo bem Ok, o que achares melhor Diz o que achas de mim Diz-me o que falta, é o que falta Enfim, será um novo querer Podes não achar Não há melhor forma de gostar Falta saber de onde vens Se não souberes estar tudo bem Também, o que for melhor Falta ter os pés no chão Falta romper a imensidão Será um novo querer Podes não achar Mas não há melhor forma De gostar Podes não achar Mas não há melhor forma De gostar Podes não achar Mas não há melhor forma de gostar